Tiririca, não deixe a política. Me fale mais em deixar a política e nos abandonar. Você representa a grande maioria do povo brasileiro. Olha, eu vou prometer pra senhora que a partir de hoje... Eu tô todo arrepiado. A partir de hoje, eu nunca mais vou falar isso. Eu vou fazer carreira política e eles têm que me aguentar. Eu digo eles é os lá de dentro, que o povo já me deu, o povo me ama, o povo gosta de mim. Eu não vou abandonar a política, só se o povo não quiser. Eu estou dentro porque eu sou do povo!